E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre, dono do canal Escada Sousa. Infelizmente, hoje eu não trago boas notícias, mas infelizmente são notícias que vocês têm que ouvir. Pelo menos se você costuma importar de sites como AliExpress, Shopee, Shenk, que está chegando forte também, são notícias que vão ser do seu interesse. Vamos logo ao que interessa, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu falei duas semanas atrás sobre o movimento que fizeram certos empresários brasileiros contra esses sites. Todo mundo está sabendo praticamente, muita gente noticiou, independente de qual o conteúdo a pessoa faz, provavelmente tocou no assunto. Esse movimento foi encabeçado, ou vamos dizer assim, teve como garoto propaganda, o dono da van, e também falaram sobre o seu da Multilaser, entre outras empresas mais conhecidas no ramo. Até porque são pessoas muito influentes, mas são vários outros empresas e empresários que estão interessados nisso. É basicamente ali a tentativa da criação de um MP, uma medida provisória, para tentar coibir a importação fácil que temos hoje de produtos desses sites estrangeiros, porque eles acreditam que isso é uma concorrência desleal. Chamaram até de camelódromo digital, vocês viram essa notícia. Eu até falei sobre isso no meu vídeo, o pessoal entendeu, pelo menos a maioria entendeu o meu ponto, mas aparentemente isso não foi o suficiente. Essas pessoas têm muito poder e muita influência dentro de várias partes do governo, e também entre políticos. E agora vamos à notícia de hoje. O que aconteceu? Saiu ontem, e também está sendo veiculado hoje, que o Alexandre Frota, ele é o deputado federal de São Paulo, ele apresentou um projeto de lei que impõe a cobrança do imposto de importação em todas as compras feitas via comércio eletrônico. A tentativa é basicamente a mesma da MP, mas agora é batendo de um lado e do outro. Ou seja, você tem ali uma pressão por essas pessoas oficialmente, por parte do Ministério da Economia, para a criação do MP, mas também essas pessoas estão mexendo os pauzinhos em relação a projetos de lei. Acho que é importante notar que, embora pareça que hajam muitas divergências, que são lados opostos, que são rixas que tem entre esses políticos, no final de tudo são lados da mesma moeda, e essa moeda, na verdade, está servindo aos interesses de pessoas com muito poder, certo? E está aqui a reportagem sobre o Alexandre Frota, tem até aqui umas aspas, lembrando, aspas é citação da pessoa, tem gente que coloca aspas e simplesmente distorce o que a pessoa falou. No caso, isso aqui é só uma coisa para alguns inscritos aí que às vezes fazem isso. Enfim, empresas que têm lojas físicas recolhem os impostos de acordo com a lei, enquanto algumas plataformas digitais utilizam de uma permissão legal para vender seus produtos sem o correto pagamento de impostos. Outra possível fraude seria declarar o bem por valor inferior, ficando dentro do limite de 50 dólares. A princípio dá a entender que eles estão falando mais sobre empresas pequenas ou médias que estão usando de métodos exclusos para evitar pagar certos impostos de importação, né? Mas vocês sabem que na prática eles estão mais tentando realmente coibir com que nós paremos de comprar esses produtos, né? E voltemos a comprar do Brasil da forma que eles querem, da forma que eles acham que é melhor, com o valor que eles querem cobrar, né? Fazendo sempre aqueles conchavos que eles adoram fazer, aí eles podem cobrar o quanto que eles quiserem, não vai ter ninguém para competir e ninguém para reclamar. No caso, esse projeto de lei está sendo analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Finanças e Tributação, ou nome lindo de grande, né? De Constituição e Justiça e Cidadania. Por isso, o PL 718-22 pode acabar demorando para chegar ao plenário da Câmara dos Deputados, sendo que para virar lei ele também precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo Presidente da República. Basicamente, fala aqui que a medida provisória que a gente já tinha noticiado tem um caminho um pouco mais curto do que esse projeto de lei, né? No caso aqui, o site TudoCelular ainda informa que o texto da MP, da medida provisória, ainda está sendo formado no Ministério da Economia, mas a gente sabe que quando o dinheiro fala mais alto e também a influência fala mais alto, as coisas tendem a acontecer de forma mais rápida do que o esperado, né? Então, temos que sempre ficar atentos. E agora estamos, basicamente, contra dois oponentes, né? Por enquanto, financiados pelo mesmo empresário. Então, o mesmo empresário está fazendo o oponente bater de um lado e o outro oponente bater de outro. Tudo para coibir as importações das formas que são feitas agora, tá? Lembrando que, na verdade, um deputado estaria ali para atender o desejo da população. Vocês estão vendo que a população, na verdade, com letrinhas miúdas, a população que tem dinheiro, né? A população, a maior parte da população que não tem, não está sendo atendida, né? Ou não está nem sendo ouvida. Acho também que é importante ressaltar aqui no vídeo que, em momento algum, eu vi alguma dessas pessoas falando sobre redução de imposto, né? Ninguém está falando sobre isso. Seja do lado ali para ajudar os empresários brasileiros, afinal, então, o problema é concorrência desleal, porque algumas pessoas estão pagando impostos e outras não. Então, que tal reduzir que a concorrência, na teoria, ficaria mais leal, mais igual, né? Ninguém está falando disso. E outra coisa também que ninguém está falando na hora de criar esse projeto de lei ou essa medida provisória é da redução do imposto de importação. Algumas pessoas, até no meu último vídeo, falaram sobre essa possibilidade, né? Tipo assim, olha, eu até que pagaria o imposto de importação se fosse mais justo, não os 60%. Mas vocês veem que ninguém está falando disso também, né? Ninguém está se importando que o imposto é 60%, né? O pessoal está querendo mesmo é coibir, é impedir que as pessoas importem para que assim não exista, na verdade, concorrência e que exista, na verdade, um lobby no Brasil em que fique parecendo com um posto de gasolina. Qualquer posto que você vá, as pessoas estão cobrando o mesmo valor, né? É isso que eles querem. Eles querem manter o poder na mão deles, o dinheiro na mão deles. No fim das contas, na minha visão, eu acho que não se trata sobre ajudar o povo brasileiro ou sobre vamos ajudar o pequeno empresário a manter a sua empresa. Eles estão usando como desculpa, né? Basicamente isso. Essas pessoas grandes, elas estão usando as pessoas pequenas que às vezes, sim, elas sofrem um tanto com isso, mas são as desculpas delas. Na verdade, o interesse deles é muito, mas muito bem mais ganancioso, né? Não tem nada a ver com ajudar ninguém, tá? Então, vou continuar criando os vídeos aqui sobre esses assuntos. Não se esqueça de deixar o like se você gostou de ficar por dentro desse assunto, né? Não deixe o dislike aqui por conta que você não gostou da notícia porque eu não posso fazer nada por isso, né? Você acaba prejudicando o canal. Enfim, por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.